Fala meus brothers, eu sou o Johnny, galera, eu quero trazer um game pra vocês bem legal que a Oasis Games mandou pra mim e pro Teixudão. Fala aí, Teixudão, meu querido! Fala, pessoal, beleza? É o seguinte, cara, o game de hoje que eu quero indicar pra vocês é o Island Rainbow. Cara, esse jogo é o seguinte, é um jogo de plataforma, MMORPG, você pode jogar com seus amigos e você tem uma série de desafios dele, recompensas, é bem da hora, tá? Tem aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver com o negocinho aqui, ó, os jogos aqui, ó, eu posso jogar, é tipo dungeon, masmorra, essas coisas assim, eu posso jogar em grupo com até 5 pessoas, com meus amigos e eu ganho algumas recompensas. Fora isso, vai clicando aí que, ó, tem evento pra você matar dragão e ver quem fica com o rank mais elevado, tem um monte, um monte de coisa mesmo, galera. Vai ser até difícil mostrar tudo nesse vídeo, a gente vai tentar mostrar. Lembrando que quem quiser jogar, o link tá na descrição, tá? Eles mandaram o jogo pra gente na boa e seria legal compartilhar com vocês e fortalecer a força do Oasis junto com o Teixudão aí. Então, clica no link e se cadastra, testa o jogo que eu acho que vocês vão gostar. Então, let's embora pra mais uma aventura! E, cara, o legal é que tem várias classes pra você escolher, tá, galera? E uma coisinha que eu acho que você ainda não viu, Teixudão, do lado do teu nick, tem ali, ó, usar modo PK. Ele só é usado em mapas, ou seja, dá pra rolar um player versus player também, se você quiser, tá? Sim. Se você deixar aquilo ligado. E, ó, vamos lá. Chegou no level 20, clica aqui na menininha, no canto inferior. Aí você pode chamar os seus amigos pra equipe. Eu vou chamar o Teixudão aqui, ó. Nova equipe, já criei. Deixa eu ver aqui agora, clicar no teu nome, ó. Já tem o Teixudo com o meu amigo convidar. Convidei. Aceita aí, Malditão. Solicitação, né? Aceitar tudo. Aceitar tudo, ó, é danado. Não tem nada pra aceitar. Que loucura. Ô, louco, cara. Tá aqui, ó, independente. E se você tiver uma dúvida de onde você tem que ir, ó, vai estar sempre no canto direito a quest. É só clicar que ela já abre. Inclusive, a próxima quest é fazer grupo mesmo, cara. Você não conseguiu aceitar, não, Malditão? Não, tem aqui, amigo, né? Canal do Johnny e tal. Eu tenho que clicar na mocinha lá e na bandeirinha ou no carinha com coração? Ah, eu não sei. Você tem que clicar na... Aqui, ó, tá aqui, ó. Na bandeirinha. Na bandeirinha, isso. Que a bandeirinha vai te falar... Aí, ó. Que eu tinha que ter e tal. Aí eu junto seu em equipe para ganhar bônus extra. Isso. Jogue em equipe. Aceitar e tal. Mas não tem como aceitar, mano. Que loucura, velho. Deixa eu te tomar, Capitão. Tem como enviar chat. Olha lá, ó. É, fui promovido, Capitão, e tem como enviar chat. Olha lá, ó. Clica no meu nome aí e me promove, Capitão, agora. Vai. Botão direito? Como é que é? Ah, tá. Tornar capitão. Pronto. Isso. Beleza. Eu acho que a gente já está em equipe, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Moda equipe. Aí tem um chatzinho aqui. E aí? Tem um balãozinho ali do lado do... Eu vi, eu vi. Equipe balãozinho. Estamos em grupo já. Estamos em grupo. Estamos em grupo. Beleza. Agora vamos clicar. E fora isso, se vocês quiserem jogar sozinhos, dá para jogar sozinho também, tá? Sim. Igual tem uns monstrinhos ali em cima, pelo menos na parte que eu estou, que a gente pode matar eles e ir evoluindo, pegando o ourozinho deles. Depois a gente vai mostrar isso, vocês vão ver que legal. Ó, vou botar aqui, ó. Entrarem. Ó, jogadores 2. Vou entrar. Ó, desafie a campanha sozinho, a campanha com o número de jogadores à escolha. Ah, meu Deus. Deixão de fogo! Pera aí. Participar. Combinaram uma equipe de 5 jogadores para entrar na campanha. Vou botar participar. Opa, confirmar. Aceita aí. Confirma aí. Será que vai aparecer mais gente? Tem 4 jogadores. Falta mais um aceitar. E esses outros 2 jogadores, eu acho que a gente vai jogar com o pessoal que está jogando o jogo normalmente também, né? Sim. Eu acho que é, mano. Galera, você começa o jogo bem fraquinho, tá? E depois você vai ganhando essas magias loucas que eu estou dando aqui, ó. Fogo! Eu também tenho, ó. Escondada. Ah, eu ganhei uma magia nova, cara. É no G. Pois é, eu ganhei no F e no G. Vamos testar aqui agora. Ô, louco! Ah, o cara com um petzinho. Ah, outra coisa que eu vi, ó. Clica em personagem aí. É na carinha da menininha, né? Que você pegou a menininha. Sim. Você no level 36, você ganha uma montaria, cara. Que da hora, véi. É... Persona... É, ué. Opa! Preparado. Preparado, preparado. Ai, carregou. Galera, seguinte. Se você quiser jogar esse jogo com a gente, está aqui na descrição. Senta o dedo lá e vamos lá. Ai, meu Deus. Nossa, que zona. Cadê? Pancada! Fechudão de fogo! Caraca, pega o ouro, pega o ouro. Tô pegando, tô pegando. Tô correndo aqui, pegando o ouro. Uh! É, mano. Os bichos aqui estão fortes, hein. Pois é, aqui o levelzinho 5, cara. Olha só. Só a nossa magia de fogo, cara. Imagina o boss, cara. O boss, tá? Vamos lá. Cadê o boss? Calma. Cara, deixa eu abaixar um pouquinho o som do meu jogo aqui, ó. Porque eu acho que está um pouquinho alto. O pessoal não vai te ouvir direito. Tem musiquinha também, só que a gente tirou a música por causa de coisas do YouTube, né, galera? A gente não sabe se vai dar problema. Ih, é o caranguejão, velho. Eita, pega. Que zona. Caranguejão. Corre pra cá. Ai, meu Deus. Fechudão de fogo. Uh! Eu estou do seu lado aí, ó. Aham. Ih, ele escondeu. Não adianta bater, ele se escondeu. Ó, apareceu. Corre, corre. Boa. Bate no bicho. Eita, vai cair um troço no chão. Eita, pega, caiu. Nossa, galera, ó. É. A gente também tem que se preocupar com vidro e tudo mais, essa poção de vidro. Ó, o cara está com pet aqui, mano. Também quero um, velho. Que da hora, mano. Eu também quero. A gente tem que ver que leve que a gente pega. Ó, espera que o caranguejão vai aparecer, ó. Apareceu, apareceu. Bate, bate, bate. Ó, e tome isso, seu maldito. Ó, só no fogão. Vai morrer. Ó, vai cair um trem aí, ó. Vai cair um trem. Sai, 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 sai. Ai! Ai, morri. Caiu na minha cabeça. Nossa, eu morri, cara. Ha, ha, seu noob. Morri e já voltei. Ó, matamos, ó. Ganhei umas cartinhas aqui, ó. Eu vou fortalecer aqui a minha arma, tá? E eu ganhei também a cartinha. Ó, estou fortalecendo a minha arma porque eu sou ostentação aqui, ó. Level 8. O que mais que eu posso ganhar aqui? Pega os itens, pega os itens. Elevar. Ah, a mochila está cheia, velho. Falta de materiais, não pode elevar. Então não manda eu ficar elevando a orelha. Ah, que droga. Eu perdi item porque minha mochila estava cheia. Porra. Ai, meu Deus. Usa, como é que usa isso? Ah, isso aqui é saquinho de ouro que a gente ganhou. Desculpa, galera. A gente não é noobão ainda porque a gente está aprendendo a jogar. Sim. O que é isso aqui? E aí, você vai criar mais alguma aí? Vamos, vamos mais, vamos mais. Botas voadoras, mano. Olha que louco. Caraca, tem um monte de mundo, velho. Até a gente chegar no santuário, cara. Aperta o mapa aí que você vai ver, ó. Lá em cima, lá tem o mapa. Eu estou matando os bichos aqui, cara. É um maldital mesmo, né? Os bichos rosinha do cabelo verde. Que loucura. Cara, eu estou cheio de item no meu inventário aqui, ó. Que eu não sabia. Estou cheio do ouro, cara. Eu também estou com um monte, cara. Ó. As recompensas que a gente pega durante o dia, cara. Quem é você aqui que eu não estou vendo? Então, eu não estou te vendo também. Eu acho que eu não estou te vendo. Deixa eu ver. Eu estou parado aqui do lado do Barrick. Ah, não. Eu também estou. Então, eu não estou te vendo. Você acha que vai ter que criar mais alguma missão para nós aí, velho. Vamos. Vou criar, vou criar. Pera aí. Pô, aquela do canibal é louca, velho. A do canibal é louca, velho. Também gostei. Deixa eu ver aqui. É porque ele está mandando eu procurar missão, cara. Ah, sim. Não se esqueçam que esse jogo aqui é free. É um jogo de browser. É bem leve. Qualquer um pode jogar. E foi por isso mesmo que a gente aceitou esse jogo, galera. Porque a gente sempre vê a galera falando Ah, eu queria jogar outros jogos com você, mas é pesado. Meu PC não roda. Esse daqui, galera, é jogo de tipo... Posso falar uma besteirinha, mas... É tipo um jogo de grupo, de guilda. Que você pode entrar todo mundo junto e fazer a quest junto, tá ligado? É bem viciante, cara. Não, mas é isso mesmo, cara. É, não é? É, você tem que fazer as missões e tal. Igual aqui, ó. Ainda tem mais gente no nosso grupo esperando a gente fazer mais alguma coisa. Você está vendo que tem uma mãozinha? Eu não sei se o seu já tem, mas o meu tem uma mãozinha aqui, ó. Um monte de gente que já está me adicionando no jogo, ó. Vou aceitar todo mundo, ó. Deixa eu ver. Agora tem amizade com a galera. Eu não sei se o seu já está aparecendo isso, né? Tem uma galera querendo me adicionar aqui, sim, cara. Então, adiciona aí, ó. Ó, o Gerrit está aqui agora, ó. Tem um pessoal. E o Gerrit está no nível 32. Olha que viciado, cara. É no nível 32, o Gerrit? Tá, deixa eu tentar mandar o convite da guilda para ele aqui. Da guilda, não. Do grupo, né? Depois que a gente vai poder criar uma guilda. Não, não. Pera aí, pera aí. Gerrit. Ai, cliquei no botão errado. Pera aí. Adicionar. Uh! Aí. Ele está online, eu estou vendo. Ele está azulzinho, ele está online. Eu queria botar ele no nosso grupo para ele partir lá para a missão com a gente, para a gente ganhar mais item, né, velho? Sim. Aí, se eu clicar e sair, eu vou sair. Olha, eu vou upar minha espada. Fortaleci minha espada. Boa. Eu estou arrebentando os bichos que ficam andando aqui, cara. Ô, louco. E eu estou fortalecendo minha espada, galera, com o dinheiro do jogo mesmo. A gente começou a conta hoje do zero, tá? Então, o que vocês estão vendo aí, a gente foi jogando mesmo. Não teve condição, né? A gente podia ir para a missão, né? Aqui, ó. Convidaram o Gerrit, ó. Convidei o Gerrit. Já aceitou. Acho que ele aceita automaticamente. Entra, Gerrit. Vamos ver aqui, ó. Campanha. Ah, já tem o level 30 por causa do Gerrit, ó. Sim, o Gerrit está viciadão, cara. Tá. Minha mãe do céu, mano. Ih, o Gerrit usou todas as cartinhas da campanha? Ele já não... O Gerrit não pode entrar. Ele já usou todas. Então, eu vou expulsar o Gerrit. É porque você tem umas cartinhas para entrar, galera, ó. Tem três cartas por dia. Então, se você gastar todas, você não pode fazer. Deve ser para nivelar também, né, cara? Senão, o cara vai ficar o dia inteiro jogando e... Você que mandou o convite, eu aceitei aqui do caranguejo gigante. Foi eu. Foi eu que mandei. O caranguejo, cadê? Deixei matando esse bichinho aqui enquanto isso, ó. Ô, cara, esse bichinho dá um ponto, cara. Ah, meu Deus. Deu pôr pra caramba, velho. Ó, eu tô pegando dinheiro pra Dedéu aqui, galera, ó. Então, esse aqui você pode ir passando de mundos e tudo mais. Então, o que vai acontecer, galera? Se vocês curtirem esse jogo como a gente acha que vocês vão, né? Nós vamos criar um grupinho aqui pra, de vez em quando, fazer um vídeo desse jogo também, tá? Ui! Beleza, preparado. Fui! Preparado. Cadê você? Vai aparecer. O canal do Johnny tá ali. Beleza, vamos lá. Olha quantos caranguejos em forma de sabonete. Sabonete? Não, é sorvete. É ursinho, rapaz. Olha o meu poderão. Ai, meu poder. Meu poderão é esse aqui, ó. Fogo na bomba, mano. Eu tô usando tudo, mano. Nem sei. Pau no bicho. E, galera, não tem que fazer download de nada, tá? É só baixar mesmo, clicar em jogar e pronto, cara. Criar uma continha. Tá, play. Deve rodar até em tablet, né, cara? Sei lá, velho. Eu não sei o controle. Eu acho que não, por causa que tem... Ele tem os botões de teclado, né? Então, eu acho que não, mas... Às vezes, vai saber. Pega o teclado virtual dele lá, né? É, porque é bem levinho mesmo o jogo, cara. É. Oh, seu mal acabado. É? Os caras tão lá na frente, mano. Mas aqui atrás se lascando, velho. Se eu não matar o bicho, não tem como ir, pô. Deixa eu dar uma corridinha. Então, enfim... Eu vou pulando, pulo duplo. Ah, que é a mais moeda aqui, mano. Ai, eu sou muito pegador de ouro. Olha, de novo esse bicho. De novo ele. Eita, danada! Usa o F. O G também é bom, cara. A magia do G é boa. Ai, minha vida. Usa a poção, usa a poção. Coloque, galera, ó. O bumbum dele. Opa, fugiu, fugiu. Calma. Calma, calma. Ó, sai... Ih, caraca. Sai desse negócio preto aí que vai cair um monte de coisa, ó. Pois é, eu saí, eu saí. Nossa, me arrebentou, velho. Apareceu. Pau no bicho! Ai! É pra cá, é pra cá. Onde tá o Felipe? Nada, né? Eu morri de novo, cara. Onde eu tava ali? Eu não tomei dano, não, cara. Eu tinha visto ali que o Felipe tinha me... Não. Toma isso! Ai, vai cair na cabeça. Vou reviver em um segundo. Eu vou ajudar vocês. Aí voltei. Beleza. Aí isso é legal, porque você não ficou de fora, né? É, não. Morri, morri. Fazer o quê? Não, eu tô falando que você voltou. Não demorou muito pra voltar. Caraca, ele tá muito forte, cara. Pois é, tô achando que ele tá muito forte também, cara. Tô tomando um dono absurdo dele, velho. É, tá ficando mais complicado, cara. Tipo, uma pedrinha dele que ele bate na nossa cabeça, tá quase matando já, velho. Ai, vem cá, maldito. A gente tem que fortalecer a armadura. Vou ficar pulando aqui, ó. Boa. Aqui, agora é aqui. Sai, 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 sai. Isso, vai, vai. Ai! Aqui onde eu tô. Boa. Eu tomei. Ai, ai. Agora vai. Ele tá quase morrendo, cara. Tá quase morrendo. Vai, vai. Morre, danado. Come fogo! Fogo! Usa, usa a poção, meu Deus. Vai. Olha, ele escondeu, escondeu. Apareceu. É! Olha o meu saltinho. Level 21, ganhei uma cartinha. Cristal verde. Boa. Eu ganhei cristal verde também. Eu obtero um monte de itens aqui, ó. Pega esses itens do chão tudo aí, ó. É dinheiro. Pegando dinheiro tudo. Ai, estou tão feliz. Deixa eu ver o que eu ganhei aqui, ó. Tem que ir no inventário, né? Mochila. Sim. Usado para elevar o nível do personagem, ó. Ah, tá. A gente tem árvore de talentos e tudo. A gente vai ganhando novos poderes, cara. Sim. Então, baúzinho. Mais o quê? Você pode vender os itens também. Deixa eu vender isso aqui e ver quanto que vale. Nossa! Matei uns bichos com hit kill. O que é isso? Caraca! Matei seis bichos com hit kill, cara. Estou forte. Olha aí, eu não sei vender. Não venda. Eu não sei vender. Olha o cara aqui. Entre na arena e querem matar vocês. Que doideira, velho. Onde que é a arena? Não sei. Tem muita coisa do jogo ainda que a gente não descobriu, galera. Pois é. A gente está aprendendo também agora, né? Cadê? Ai! Recarga dos itens lá. Ó. Aqui é como se fosse um lobby, galera. O começo do mundo. A vila, né? E você pode ir matando os bichinhos aqui pra upar. Enquanto teu amigo cria a sessão. Ou então... Enquanto você procura a quest que você precisa. Olha só. Ali em cima, onde eu estou com o mouse aqui, ó. Está piscando aqui, ó. Você clica e vai pra quest que você precisa ir. Você vai ao plano de level. Melhorando a armadura e tudo mais. É bem legal mesmo, cara. Eu estou indo pra uma quest aqui, ó. Vai sozinho? É, daquelas dos bichinhos, né? Da ilha, né? Vai, maldito! E tem raposinha. Tem um monte de coisa agora, velho. O negócio está ficando cabuloso, hein? Deixa eu ir então pra essa aqui também. É arco roubado? Gnome Minion? Eliminar o Gnome Minion? É o arco roubado. É ele mesmo. Eu estou aqui fazendo ela. Ixi, está cheio de ursinho aqui, velho. Os ursinhos com uma cara de mal-morado da pega, velho. Tome isso! Eu estou matando uns ninja-rosa aqui, velho. Eu estou entrando no mundo aqui também, cara. O engraçado é que eu não consigo ver o Johnny enquanto a gente não está em uma missão específica, cara. Não consigo ver mesmo. É, eu também não consigo, cara. Ah, deve ser esses bichinhos aqui de cima. Tem um monte de gnominho aqui. Ó, o Leozinho TS. Vou ajudar o Leozinho. Morão! Nossa, olha o dano, cara. Tem uns caras que já estão viciadão já, cara. Pô, já vi um cara aqui com o level 236, cara. Nossa, minha mãe. O bicho me jogou um troço verde aqui, ó. Acho que você tem que pular, cara. Que arregaçou. Bom, então o que vai fazer mais cooperativo não, né? Podemos fazer mais um sim, cara. É legal. Então bora, bora. Tá, deixa eu só terminar essa quest aqui. Ah, cara, é muito viciante isso, velho. É mesmo. Moram, bichinhos. Nossa. Tome isso! As caras vão falar. Hum, o Fabio criou um char feminino. Mas você pode escolher um char masculino também, galera. Eu é que... Eu é que vacilei na hora de criar. Prefiro feminino. Eu prefiro feminino a outra. Eu é que vacilei na hora de... Toma escudada. Uou! Cinco níveis inferior ao seu. Não, eu não vou fazer isso agora, não. Ah, eu não quero fazer isso. Volte pra cá. Eu tô em frente de um bichinho aqui de cabelo verde. Eu quero ir pro cooperativo. Vamos lá, então, hein? Só que eu acho que vai cair no mesmo, hein? Será? Esse daqui, ó. O cavaleiro Kyoto. Ele não pode ir. Não sei porquê. Eu vou tirar ele do grupo. Tem muita opção no jogo, galera. Muita opção mesmo, tá? Muita coisa pra fazer. Ó, a gente pode fazer mais um cooperativo. Pena que a gente ainda não pode ir pra sala de go... Pro cave de goblin. Pra toca das bruxas ainda. Vamos no caranguejão de novo, tá? Só tem esse por enquanto, porque a gente tá level 20. Mas upa muito rapidinho, cara. Não demora muito pra upar, não. Faça os eventos. Tem essa arena que o rapaz convidou o texudão pra ir. Tem um monte de coisa pra fazer que você vai upando. É, o cara me convidou pra me matar, né? Venha que eu vou te matar. Você pode ligar, é porque ele é seu amigo. Os caras estão com um clã ali, ó. Clã TPA, Clã Brasil. Podemos criar o nosso, galera. Depois a gente tem que ver como é que cria e criar. Sim. Cadê, ó? Tem vários mundos, cara. Deixa eu ver o mapinha aqui. Tem o rank aqui dos jogadores. Da hora. Ah, o rank vai de acordo com o teu poder, ó. O meu poder é 2 mil e pouco, olha lá. Tem um cara que tem o poder 13 mil, cara. Minha nossa. Olha os bichos fazendo churrasco, mano. Nem convida. Então, vou estragar o churrasco dos 6. Tem muita coisa mesmo no jogo, cara. O membro Felipe21 já utilizou tudo. Então, pera aí. Tem que tirar o Felipe21. Ele não pode, ó. Agora vai. Ah, agora vai. Caranguejo de novo. É, o caranguejo porque é o level 20, né? Ah, porque nós somos o level 20, galera. Deu um evento aí, ó. Anunciou um evento aí, ó. Não vi, não. Está começando a se mexer. Não, pera aí. Apareceu no... Tem um megafone aí tudo, cara. Falaram alguma coisa aí, ó. Cara, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar esse Matheus também, porque ele não tá... Aceitando. Ele não tá aceitando isso aí. Então, às vezes o cara tá away, né? É, às vezes ele tá away. Clica em sair. Aí, expulsei. Vamos lá, participar. Agora deve dar. É, às vezes ele tá away. Não sei, né? Eu acho que a gente não vê todo mundo que tá no mapa. Porque senão ia ficar lagadão e não ia ter bicho pra gente matar, né? Sim. Imagina você ter que matar o bichinho lá e ter uma galera. Aí ia ficar complicado. Morra, bichinho rosa. Pera, você tá matando o bichinho rosa? Ah, não. Tem um outro cara matando aqui também. Ah, os eventos que você participa, você pode trocar. Troca de vários itens lá, ó. Sim. Pedra de crescimento da montaria. Que da horinha, mano. Muito legal mesmo. Morra. Alegria da semana. Escudada. Toma. Tomado. Tem tanta coisa, cara, que eu tô ficando até perdido aqui. Monstro do ouro. Ô, louco. Não corre, não. Peraí, você já entrou, não, né? Caraca. Derrubou muito o saquinho de ouro, rapaz. Você achou um bicho aí chamado Monstro do ouro? É, uma manhadinha com perna. Você mata ela. Dropa um montão daqueles saquinhos de dinheiro, cara. Ô, louco, mano. Ostentação. Ó o tanto de moeda aqui, cara. Clique em capital aí. Ah, não, não, não. Peraí, peraí. Ó, você pode investir numa bolsa, cara. Ó, você pode comprar fundos... Aí, chamou, chamou. Aí, preparado. Você pode pegar o dinheiro do jogo e comprar bolsinha pra você... Se você não quiser botar cash, essas coisas, né? Pelo que eu entendi. Parece que é isso. Galera, a gente tá jogando só nesse Carangage, mas é por causa do nosso level, tá? Tem como jogar em outros com toda certeza. Só vocês... Eu parei. Eu parei. É. Opo. Ó no biço. Nossa, o cara com trovão, cara. Ele é mal. Eu tô jogando na minha tela que eu não tô nem vendo mais nada. Também não. Cadê o... Eu tô pegando as moedas aqui. Ah, eu tô aqui. Seu pegador de moedas. Ah, barra de ouro. Esse jogo é muito da hora, mano. Vou parar de jogar nunca mais, você quer saber. Agora sim. Carrandejo gigante. Ele tá ali, ó. Guarda o fortitude. Ó, o texudo já foi pra cima, mano. Que doido, cara. Tome fogo. Ele tem três barras de vida, cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ó. Sai, sai, sai. Sai que ele sumiu. Sai que ele sumiu. Ó, fica aqui onde eu tô. Vai cair os bagulho. Nossa, quase o cara mata o bicho. O nosso amiguinho com o muro ali. Ó. Fugiu, fugiu. Onde que eu vou? Olha eu te dando um close, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? Voltou. Saiu o bicho. Olha a máquina. Sumiu de novo. Ah, maldito. Foi só pra gente gastar a habilidade. Ih, sai, sai, sai. Ó, aqui no meio não vai cair, ó. Aqui também não, ó. Aê, boa. Tô ficando espertão, hein, mano. Melhorando. Estudada. Vai cair, vai cair. Morda! Ele ainda tá tomando dano ainda, cara. Tome fogo! Eita, 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 eita. Vambora, vambora, vambora. Ó, teve um cara que morreu. Já voltou. Jack. É, mas aqui, galera, não é questão de ser noob ou não. Caiu uma pedra na tua cabeça. GG, um abraço pro gaiteiro, véi. Vai cair. Morreu! Ganhar um cristal verde. Imagem de síntese não sei o que lá que eu peguei. Nem sei o que é isso. Ah, eu acho que os itens são individuais, tá? Você não precisa ficar preocupado. Ah, o cara vai pegar meu item e tal. É, o drop é individual. Percebi, já. Aquela hora que eu dropei um monte de saco lá que eu falei pra você de ouro, só eu peguei. Ó, peguei a habilidade aqui, ó. Onda de fogo. Vou aumentar minha onda de fogo, ó. Nível 4. Ah, danado! Eu também tenho um negócio pra roubar aqui, eu acho. Mas eu acho que é isso aí. Deu pra vocês conhecerem um pouco do jogo. Testem o jogo. O link tá aí na descrição, tá bom? E fala pra gente no comentário o que vocês acharam. Gostaram, não gostaram e tal. É sempre legal saber o que vocês estão achando dos games, né? Bom, teixudão, meu querido. Dá um tchau pra galera aí. Bom, galera, então é isso aí. Se você curtiu, deixa um like e um favorito pra que as empresas possam procurar a gente e a gente possa fazer o game pra vocês e trazer aqui em primeira mão. Eu acho que, sei lá, de BR a gente foi um dos primeiros a fazer vídeo aqui, eu acho. Uma coisa assim? Eu acho que sim. Então, não sei, galera. Mas de qualquer forma, a gente fez pensando em vocês num jogo free de browser pra jogar juntos, beleza? Então, link na descrição, é isso aí. Valeu. Falou, galera. Abração. Fui. Em breve o clã aqui no servidor, hein. Me adicionem, sou o teixudo. Ah, é. Servidor é o íris. É o íris. Fui. Amém. Tchau.